Música Nós vamos receber uma galera que faz todo mundo soltar a voz Eu quero ver, hein? Eu quero ver o grito de todo mundo aqui Porque olha, pra incendiar o palco do Teleton, vem aí, Inimigos da HP! Música Olha pra mim, não fala nada Segura minha mão Me dá só um minuto pra falar Olha dentro dos meus olhos que você vai ver Todo amor que está guardado pra você Olha o balanço Dá uma chance pra provar Só em palavras pra dizer Que o nosso sonho não morreu O amor que sinto é mais forte que eu Sei que você vai entender Que o nosso amor não foi em vão Me diz o que é que eu vou fazer Pra ganhar o teu perdão Dá uma chance pra provar Só em palavras pra dizer Que o nosso sonho não morreu O amor que sinto é mais forte que eu Sei que você vai entender Que o nosso amor não foi em vão Me diz o que é que eu vou fazer Pra ganhar o que eu perdão Olha pra mim, não fala nada Segura minha mão Me dá só um minuto pra falar Olha dentro dos meus olhos Que você vai ver Todo amor que está guardado pra você Dá uma chance pra provar Só em palavras pra dizer Que o nosso sonho não morreu O amor que sinto é mais forte que eu Sei que você vai entender Que o nosso amor não foi em vão Me diz o que é que eu vou fazer Pra ganhar o teu perdão Dá uma chance, dá uma chance Só em palavras pra provar Só em palavras pra dizer Que o nosso sonho não morreu O amor que sinto é mais forte que eu Sei que você vai entender Que o nosso amor não foi em vão Me diz o que é que eu vou fazer Pra ganhar o teu perdão Eu sei, falei bobagem Eu sei, falei bobagem, mas acho que Me desculpe, mas foi sem querer Se me der uma chance eu vou provar Que eu te amo pra valer Dá uma chance pra provar Só em palavras pra dizer Que o nosso sonho não morreu O amor que sinto é mais forte que eu Sei que você vai entender Que o nosso amor não foi em vão Me diz o que é que eu vou fazer Pra ganhar o teu perdão Muito obrigado Muito obrigado, muito obrigado Grande prazer pro Inimigos da HP Estar aqui no Teleton Terceira vez a gente participando aqui E a gente tem que passar o nosso recado, né? Minha gente, eu vou pedir pra vocês Que estão nos assistindo E que gostam do Inimigos da HP Pra galera ajudar aqui no Teleton Vamos diminuir a angústia De quem aguarda por tratamento na ACD São 32 mil pessoas na fila de espera Tem gente que nem passou pela primeira consulta ainda Já pensou isso? Não Ó, deixar o povo esperando Não rola Não espere mais Ligue agora pra doar 5 reais Ó, 0500-12-345-05 Pra doar 5 reais Pra doar 10 reais 0500-12-345-10 Né? E pra quem puder doar Mais, né? Mais do que 30 reais 0800-776-2008 Né? Pá! Maravilha! Você vai! Inimigos da HP Obrigado mais uma vez, viu? Por essa lição de solidariedade Imagina! Obrigado vocês A gente fica realmente muito feliz de estar aqui E voltaremos quantas vezes Chamarem Porque é por uma causa tão nobre A gente fica realmente muito feliz E é gratificante Maravilha! Uma delícia de som Parabéns pra todos vocês Inimigos da HP Aqui no Teleton 2008 Obrigado gente! Valeu! Obrigado! Tchau! Tô com Deus!